A Banda de Música de Carregosa 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 Estudou também composição com orientação de Fernando Lapa É professor também em várias escolas de saxofone E professor também de orquestra de sopros da Escola de Música do Grupo Recreativo da Banda de Famalicão Atualmente frequente a licenciatura em saxofone na Escola Superior de Música de Lisboa Vamos então começar o programa com Pérola de 59 de Ângelo Moreira Música de Carregosa 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 Obrigada. 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 Abertura 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 Amém. 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 Ah, faltam os presidentes das bandas. Onde estão os presidentes das bandas? Ah, está aqui. Não se livrava. Não se preocupa. Ou seja, de banda. Ah, do Val, sim senhor. Falta então que salte eu. Está aqui o Presidente da banda? Ah, é uma senhora. Muito bem. Bem, pode, pode, empatado a todos, já que me permitem dizer alguma coisa, quero também levar a agradecer à banda da Carregosa pelo convite que os foi efetuado, gostosamente aceito, obrigado pela recepção, eu dizia que o nosso maestro tinha um compromisso a seguir e, portanto, teve que ir embora. Eu gostaria também de dizer o seguinte para as pessoas que têm uma folha de informação nas mãos, nós não tocámos o repertório que está aí, porque nos faltaram 22 músicos que tinham exames, são estudantes e, portanto, foi um rombo grande na banda, nós somos 78, portanto, não foi possível fazer, cumprir esse repertório, fizemos o possível. Espero que tenha sido vosso agrado, naturalmente. Queremos agradecer à banda de música de Carregosa nos ter convidado, para nós foi uma honra enorme estarmos cá presentes. Também aconteceu de que o nosso maestro e os músicos tiveram de partir, cá ficámos nós de castigo, mas é por uma boa causa. Portanto, muito obrigado pelo convite e cá estaremos com uma próxima vez que nos convida e estaremos presentes. Obrigado. Aplausos Vamos então, a seguir com o soteio. Eu queria um músico de cada banda. Aí um músico que salveu. Tu que estiveste atento muito, anda lá tu. Tu que estás aí com o instrumento às costas. Tu, 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 anda. Anda cá, João. Agora, Simão. Carregosa. Não quiseste falar, agora olha. E agora da outra banda, está aqui alguém? A sua. Foi tudo. Isto é uma terra tão boa, porquê que não ficaram? Sim, senhor. É outro de Carregosa então. Outro de Carregosa, uma menina de Carregosa. Ana Cláudia, anda cá. Vamos lá. Terceiro prémio, para o João. Então, o prémio é uma tava de Engomar, só no colo. É para a Necleto Santos. Pronto, é conhecido. A senhora Necleto, onde está? Não está? Pronto, saiu a senhora Necleta, tá a Bodim-Gomar. Segundo prémio, treino da cozinha. Vamos lá, Simão. Ana Cláudia. António Faria. Está aí o senhora António Faria? Quem é? Ah, muito bem. 716. Desculpa, Elano, percebo nada disto. 716. 716. É esse. Pronto. E agora, primeiro prémio, as mulheres, Ana Cláudia, anda lá? Primeiro prémio é uma cuba inox de 160 litros. E isso? Vazia, vazia. Vazia, sim. Vazia, sim, pronto. Não tem nome, só tem número de telefone. É o número 338, a senha. Eu não vou dizer o número de telemóvel, mas... Quem for que se acuse, número 338. Quem tem a senha com o número 338? Pronto. Pronto. Quem tiver a senha com o número 338? Depois que vá ter com alguém da direção da banda, se lhe entrega a cuba, vazia. Pronto, vamos então. Agora, entregar uma pequena lembrança aos miúdos da escola de música que estiveram a atuar ao meio-dia. Está aqui algum? Ou foi tudo embora? Não, está aqui. Ah, sou de carregosa. Então, venham cá, há de ser uma lembrancinha. Vamos lá. Só são duas, não está aqui mais nenhuma. Mais. Ai, bem parecido. Estão aqui mais três. Aguardamos então pelas autoridades. Presidentes, então. Maestro, quer dizer algumas palavras? Não. Pronto. Pensamos então para a entrega de uma pequena lembrança da parte da nossa banda de música às bandas convidadas. Presidente, explica-me o que é isso. É uma placa que tem ali um festival, alusivo ao festival. Pronto, é uma placa que diz quais são as bandas participantes e alusivo ao festival de hoje. Muito bem, é vidro. Obrigado. Obrigado. Vamos só aguardar que venha o professor Isidro e o Aguiar, que estão no festival de folclore, aqui ao lado. Quer falar? Está bom. Já vou lá. Peço desculpa. Ficaram um bocado. Aproveito o momento, enquanto nós paramos pelo Sr. Presidente da Junta e do Sr. Presidente da Câmara Municipal, para agradecer às bandas que nós convidamos este ano, que foi a banda de Bisconde de São Reu e a banda Marcial do Bal. Muito obrigado por terem participado. Tornaram o nosso espetáculo, a nossa festa, bastante agradável, muito bonita. Penso que todos concordam com isso. E, quando precisarem, nós já estamos disponíveis para tudo o que precisarem, porque é destes momentos que a música precisa e que nós vivemos. Muito obrigado a todos. Obrigado também a vocês por estarem aqui a fazer um grande sacrifício, porque isto hoje não é fácil. Estava muito calor. Nós temos ali umas bifanas e umas bebidas que podem tornar este momento menos desagradável, mas, pronto, obrigadíssimo por estarem aqui, por estes bocadinhos. Nós tentámos que fosse um momento agradável, mas pretendemos que sim. E muito obrigado por terem estado, apesar dos 30 e muitos graus que estavam cá. Penso que ainda está bastante gente. Muito obrigado. Pronto, vamos então entregando. A Paula entrega por parte da Junta, as lembranças às bandas convidadas. Ora bem, boa tarde a todos. Acho que estamos aqui é para ouvir. Portanto, ora bem, está farto de ouvir a falar. Em nome da Junta de Freguesia, claro, gostaria de agradecer a presença de todos. Apesar do calor continuar, não estiveram aqui com a nossa banda e com todas as restantes bandas que nos vieram visitar. Vamos deixar uma lembrancinha. Em paralelo está a acontecer uma outra atividade, onde está também alguém da Câmara que faz questão de vir entregar e também estão mesmo a terminar. O meu obrigado a todas. Continuação de uma boa tarde. E parabéns à nossa banda. Obrigada. 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 Como eles já estão mesmo a sair, a Paula vai se adiantando e vem entregando as lembranças por parte da Câmara de Oliveira Dias de Meis, enquanto o professor Isidro não chega. Obrigada. 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 Pronto, já vem aí o homem. Os dois, o nosso presidente e o professor Exílio. A Paula já fez o discurso por parte da Junta, agora só falta o professor Exílio por parte da Câmara. Ora bem, muito boa tarde, saudável naturalmente o Sr. Presidente da Direção da Banda Anfitriã, os seus representantes da Junta, as bandas que nos visitaram hoje, e eu acho que, como ainda agora referi, acho que carregosa está de parabéns, tanto mais que se vive um cansamento de dias, de cultura, de festa, de dinâmica das nossas associações. E, naturalmente, a banda de carregosa é uma referência para a carregosa, naturalmente, mas também para o município de Oliveira das Mães, que organiza este festival de bandas, que este ano teve a particularidade de ter a conjugação da vontade do nosso São Pedro, que mostrou-se um dia magnífico, se calhar não precisava ter aquecido tanto tempo, mas, de qualquer maneira, é sempre muito mais agradável este tempo, para podermos poder estar neste ambiente de música, de cultura e de festividade. Portanto, estando dados os parabéns, está aqui também, em nome da Câmara Municipal de Oliveira das Mães, dizer-vos que é, para mim, uma grande honra estar aqui, ter estado de manhã, na parte inicial, na recepção às bandas, e agora de poder também colaborar nesta pequena e simbólica iniciativa de entrega de lembranças às bandas participantes. Portanto, parabéns a todos. Muito obrigado. Nós também, como campos de presença, agradecemos a todos o empenho, à junta, à banda, também à Câmara, que está sempre presente nestas atividades, e agora acho que quero também entregar-me as lembranças, não quero? Quer falar? A banda, o Luís Comissão, eu quero entregar uma pequena lembrança, à Câmara Municipal, ao senhor representante da Câmara Municipal, e à junta de freguesia de Cargosa. Muito obrigado. Obrigado. E agora, eu só gostava... Quer terminar, Presidente? Ou quer que eu termine? Eu termino aqui com umas palavras que eu vi aqui escritas e gostei bastante, e acho que faz tudo sentido terminarmos um festival de bandas com estas palavras. Então, vou passar a citar. Não sei quem as escreveu, mas pronto, gostei, vou lê-las. Quando a música e as crianças crescem de mãos dadas, é um futuro harmonioso e consciente de valores. Criar homens através dos sons é uma nobre missão desenvolvida pela banda de música de Cargosa e por várias bandas do país. Obrigada. Ah, foi o nosso maestro! Obrigada, Maestro Melosão Jesus. Até à próxima.